Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha que empresa mais bonita que a gente consegue ver aqui, você sabe qual é? Sim, é a Quali, Qualicorp, né? Quando a gente observa aqui algumas das suas instalações, parte de Seguridade e Saúde, é realmente uma empresa que impressiona muito. Eu sou da época que ela pagava muito, mas muito dividendo mesmo, já chegou até quase 20%. Pois é, e quando a gente observa aqui, realmente é uma empresa diferenciada no setor. Mas daí você pode estar se perguntando por que que uma empresa como essa, da área de saúde, que há tanta demanda, os índices regulatórios praticamente são elas quem comandam, ou seja, quanto que vai aumentar de preço? Você que tem aí seu plano de saúde sabe como é, né? O pessoal aumenta de preço, você não pode fazer praticamente nada. Como é que os preços ou os aumentos não vêm refletindo na forma de lucro, especialmente na cotação? Quando a gente olha aqui para a cotação da Qualicorp, o código QUAL3, a gente pode observar que há realmente uma queda, especialmente se eu pegar aqui nos últimos três anos, dá uma olhada aqui o que aconteceu, parece o gráfico de IRB, né? Já foi uma empresa aqui de R$36,00 ou R$40,00 também, eu sou desta época. E aqui quando a gente observa na curva, tanto na linha média de 50 e 200 períodos, ela está há muito tempo abaixo, no mínimo três anos abaixo. Mesmo assim, cotação a 2,30, hoje caindo 5%, nos últimos três anos caindo 92%. Existe aqui um grupo de analistas, no mínimo nove, dando manutenção ou compra com preço-alvo médio em R$3,91. O que implica dizer que, se eu parar o mouse aqui, eles estão colocando um aumento potencial de 70%, no mínimo 8% e no máximo aqui de 204%. O que você acha da opinião desses analistas? Você hoje investe em Qualicorp tentando pegar aqui uma oportunidade de reversão, um turnaround da empresa, uma vez que ela é um grupo muito conhecido? Mesmo ela nesta situação, conforme a gente pode perceber aqui, ela ainda continua pagando seus dividendos. Claro que diminuiu bastante em função do preço, dos lucros e da queda, mas ela ainda continua pagando dividendos. O que eu quero mostrar para vocês aqui é um pouco dos resultados que ela já reportou e como que a gente pode ficar atento aos próximos, se não me engano sai agora, no mês de março, 19 para 20, para a gente ver se realmente esse plano deles aqui, de turnaround, ou seja, quando a empresa muda de rumo com novas estratégias para crescer novamente, se vai dar certo. Quais são os principais pilares disso daí? Ela fala foco na alocação de capital e geração de caixa, ou seja, ela quer fazer negócios que tragam mais dinheiro, ações de eficiência operacional, ou seja, diminuir aquilo que dá muito gasto para ela, proposta de geração de valor, ou seja, qual que é o produto que tem ticket mais alto, mas também maior lucro, porque a empresa, pessoal, não sei se você sabe, mas uma empresa ela pode quebrar por dois fundamentos. Primeira, ou por falta de venda ou por muita, muita venda. Você sabia disso? Quando você estuda a parte empresarial, que eu estudei lá na faculdade, é basicamente uma equação de segundo grau. Então, aqui você tem um pouco de história para vocês, empresarial. Aqui você tem y, aqui você tem x. Quando você faz uma equação de segundo grau, você tem x1 e x2, variável x1 e x2. x1 é quando toca em um ponto e x2 quando toca em outro. Como é uma equação de segundo grau, ela se traça uma parábola. Essa parábola indica assim, qual que é o princípio e qual que é o fim da variável x1 e x2. Parece complexo, mas agora vai simplificar. Por exemplo, imagine uma fábrica de sapato. Ela tem em x1 aqui, ela fabrica 20 mil pares e aqui ela fabrica 40 mil pares. Se você pegar o topo da parábola, logo você sabe que a produção ideal para ela é de 30 mil pares, ok? Ó, o ápice da parábola. Isso significa que a empresa pode quebrar se ela produzir muito, ou seja, abaixo de 20 e se ela produzir acima de 40, ela também pode quebrar. Lembra do caso lá da Tesla, que ela recebeu muitos pedidos de venda e não conseguiu entregar? Quase que ela quebrou. E aqui, por exemplo, o Gurgel tinha pouca demanda, a empresa não teve incentivo, também quebrou. Então, nos dois casos, uma empresa pode quebrar. Então, o que ela tem que encontrar aqui é o ápice entre x1 e x2, que é essa geração de valor aqui e também geração de caixa. Então, até, talvez vocês estejam se perguntando por que eu conheço isso e tal. E se eu faço algum curso, se eu dou algum curso, por enquanto não. Eu sou muito chato, muito criterioso nesse negócio de curso. Já paguei curso que o cara só mostrava slide e não falava nada, não ensinava nada um pouco mais profundo de forma simplificada. Tanto é que, como presente, eu estou deixando aqui para vocês, ó, esta planilha aqui de ações baratas, tá? Isso vai até agora, acho que nessa próxima semana, final de fevereiro, que uma planilha de ações baratas que atualiza automaticamente. Se você não estiver conseguindo baixar, não tem problema. Eu capturo o seu e-mail e eu te mando depois isso daqui, não tem problema, mas faz aí o teste. Acho que você tem que ter o Google Sheet instalado ou conta no Google, tá? E se eu der um Ctrl F aqui, ó, Ctrl Find, pegar aqui a Qualy, qual? 3. Você vai observar que tanto em Greenbridge quanto em Granha, ó lá, em Greenbridge ela está barata por causa do desconto em preço sobre valor patrimonial, mas em Granha ela não passa, não tem como fazer valuation porque o ROI dela é negativo. Então, quando dá assim, né, barata e cara ou cara e num, né, ou seja, não tem como fazer o cálculo, corre dessas ações, não vale a pena, tá? Eu vou deixar de presente aí, você coloca seu e-mail para poder receber o link desta planilha e pronto. E se você não estiver conseguindo baixar ou porque não usa Google ou deu algum erro, não tem problema. A partir do momento que eu capturo o seu e-mail, eu vou mandar, arrumar algum jeito de mandar essa planilha para você. Quer seja um PDF, um print, qualquer coisa, mas esse é o meu compromisso aí com você. Conteúdo gratuito para quem quiser aproveitar, tá bom? Muito bem, voltando, vamos lá. O que a gente pode observar aqui? Quando eu estava olhando aqui as ações para ela melhorar os seus resultados, ela tem prometido o seguinte, ó, ela quer fazer uma redução de 20% no headcount, o que que é isso? É a quantidade de trabalhadores, isso você vê aqui, ó, olha lá. Colaboradores Qualicorp, já chegou em 21 a 2.800, hoje 1.900. Infelizmente, né? Quando a pessoa, quando a empresa, né, quer cortar custo, ela vai lá nos colaboradores, tá? Desinvestimento, então ela quer diminuir aqui esse CAC, é custo de aquisição por cliente. Então quando uma empresa de saúde liga para você, oferece lá no telefone, te chama, vai atrás de você lá no shopping center, o que que é aquilo? Eles colocam um custo para conseguir conquistar um cliente, eles estão tentando diminuir através de outras estratégias, como por exemplo digital e enfim. Reavaliação da estrutura física e também de colaboradores escritórios, ou seja, reduzir também espaço físico, desalojar alguns lugares que ocupam, o que não faz muito sentido. Fechamento de pontos físicos, ou seja, esses caras bonitinhos aqui, ó, tá bom? Alguns fechamentos. O que mais? Mudança na liderança, nas áreas comerciais, dando uma nova expertise aqui, né? Rejuvenescer o corpo de governança executivo, né? Não em idade, mas assim, em pessoas novas que não trabalhavam lá, ok? Então para mudar um pouco a mentalidade. Revisão estratégica, eficiência operacional, redução de custos, já comentamos. Inovação, se aproximar muito da questão do digital, tá? E realinhamento comercial, se perguntam, será que é isso mesmo que a gente quer vender, continuar vendendo? De repente a gente tem que mudar um pouco o foco, né? Por exemplo, sair de pessoas físicas e ir para a empresa, ir para a corporativa, sair de plano de saúde e ir para a seguradora, enfim, aqui é o realinhamento comercial. Algumas coisas que eles têm feito, né? Parte de desinvestimento já conseguiu desalavancar bastante e reduziu bastante os custos, até na ordem de milhões, né? Salvo engano aqui, eles já pouparam 300 e poucos milhões, ó. Até fala aqui, ó, 30 milhões de caixa, teve de entrada, eles, enfim, eles pouparam mais de 300 milhões aqui em custos operacionais. Uma coisa interessante, ó, veja que as despesas variáveis, aquelas que elas não prevêem, está crescendo. Só que os custos fixos, aquilo que aprisiona as pessoas, imagina aí na sua casa, né? O que é o custo fixo? É o seu aluguel, parcela do seu carro, supermercado, ou seja, não tem como você cortar, custo fixo. E as variáveis é, ah, vamos jantar fora, ah não, vamos agora fazer uma viagem e tal. Então isso daqui aumentou e o fixo está diminuindo um pouco. Já chegou a ser 34,7, agora está em 31,9, tá? Diminuindo aqui. É uma das tarefas, liçõezinhas de casa que eles estão fazendo. Parte do EBITDA está até que melhorando bastante em relação ao custo por aquisição, até que está diminuindo bem. Parte de geração de caixa derrapou, eles estão tentando aumentar isso daqui, mas o endividamento diminuiu, tá? Então não estou conseguindo gerar tanto caixa, mas o endividamento diminuiu um pouco, tá? Então é bom observar. Pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo aqui da Qualicorp, eu ainda quero passar aqui pela questão dos valuations, mas coloca aí se você está gostando do conteúdo, tá? A cotação mínima 1,96, atual 2,29, queda de quase 6% hoje. Qual que é o seu preço médio em Qualicorp? Coloca aí para nós. E a máxima 5,21. Poxa, eu sou da época que Qualicorp era 40 reais, pois é. Dividendo 3,46, eles pagam bastante dividendos porque os controladores recebem dos dividendos, tá? Então é bom ficar de olho aqui. Liquidez média diária altíssima, 16 milhões, bem alta, com 100% de tag along. Olha por que Greenbler te diz que está barata, porque tem desconto, hoje se você comprar ela você vai pagar só 50% da empresa. Lembrando que ela tem bastante recurso, instalações físicas e tudo mais, né? Porém, o LPA está negativo, problema, né? Lucro por ação, negativo, dando prejuízo para os acionistas. PL negativo. Já navegou em mares melhores, por exemplo, 59%, perdão, um PL de 59%, mas olha, 17, 17 era uma empresa cara por ser questão de saúde, mas já foi 24, agora está 16. O que eu queria mostrar para vocês aqui, olha, é isso daqui, olha, dá uma olhada aqui nos dividendos, olha, já pagou 12%, 8%, já pagou uns extraordinários também. Parte de dívida, está no limiar da dívida, quase 1 e quase 3 aqui, ok? No limiar. Margem bruta dela é alta, porém, na líquida ela está derrapando, mas quando você olha no histórico, ela rendia bastante, olha, já chegou a render 20, 20, 20, 19, por isso que eu falo, esse período de glória aqui da Qualicorp rendia muito, tá, pessoal? Continuando, outra coisa que a gente pode observar, parte de ROE e ROE que fica distorcido, porque a empresa que está dando prejuízo, sem crescimento de receita e de lucro nos últimos cinco anos, na verdade negativo e marginal, por conta aí desses últimos resultados. Uma coisa interessante, o mercado não está pesando muito na questão de exposição para jogar o preço para baixo, tá? Aqui seria basicamente uma especulação, não está. Baixa taxa de aluguel, tanto doador quanto tomador. Ações baratas, eu vou deixar em algum link aí para você, campo dos comentários ou descrição, pode baixar sem problema nenhum. E aqui, bem abaixo do ponto de entrada, abaixo da média móvel de 250 períodos. Gostou da análise? Qual que é o seu preço médio? Não esquece de dar aquele like no nosso conteúdo e também se inscrever no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.